Meus queridos, vamos falar desse docinho que é bonito, popular e saboroso. Eu estou falando do cupcake, famoso bolinho que tem presença nas cafeterias, eventos e festas de todo o Brasil. O cupcake é bonito, apresentável, bem recheado, ganhou notoriedade no nosso país. Agora, por que será que esse bolinho ficou tão famoso aqui? Vamos conferir a história do cupcake. De origem inglesa, os bolinhos começaram a aparecer nos livros de culinária do Reino Unido apenas em 1828, no livro 75 Recepts for Pastry, Cakes and Sweet Meats. Nessa data, esse nome foi dado à receita porque todas as medidas vinham em xícaras, os famosos cups, onde também eram assados. Antes disso, os bolinhos eram chamados de fairy cakes, bolinhos de fada, pois eram muito delicados, com massa de baunilha e cobertura de fondant, perfeito para o chá britânico. E nós vamos conversar com uma especialista em cupcake. Ela que deixou o trabalho, hein? Abriu mão de tudo para se tornar uma especialista, uma especializada nesses bolinhos coloridos. Tati, querida, só por essa simpatia e beleza, é um sucesso total. Sim. Ai, que bonitinha. Agora, me diga uma coisa, como é que esse produto se tornou tão popular no Brasil, o famoso cupcake? Na verdade, ele veio da Inglaterra, né? Então, como é algo que é fácil, a pessoa come fácil, e em aniversário mesmo, muitas vezes, você não precisa nem servir um bolo, ele é uma coisa também bonita que, além de você decorar, você tem a facilidade para comer ele também. Ah, tá, não é só decoração, não, dá para meter o denque aí. Ficou, com certeza. A criançada fica assim, quando tem festa, a gente fica assim, ó, oriçada para pegar, olha para um lado, olha para o outro, eu também faço isso, né? Se não tiver ninguém, eu filmo, né? Só que ele começa enfeitando a mesa de aniversário. E é possível você, inclusive, fazer, manipular e aprender o que vai acontecer hoje aqui, que a Tati está na responsabilidade de me tornar um verdadeiro cook, né? Um, né, um cozinheiro profissional. Um cofeiteiro. Um cofeiteiro. E o recheio, você brinca do jeito que você quer. Sim, do jeito que você quer. O que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu quero aprender a massa. A massa, evidentemente, deve ser uma coisa menos curiosa do que a formatação do design, né? Sim. O design, que a técnica está no design do negócio. Com certeza. Agora, para você se tornar um profissional, até para virar como referência para as pessoas que estão... Só quantas pessoas estão em casa pensando no negócio? Sim. Pensando em abandonar o emprego porque não está bem naquele emprego? E quer fazer algo diferente? Sim. Olha quantas pessoas você pode ter a oportunidade de ajudar nesse momento. Com certeza. Certo? Precisa passar por um curso? Como é que faz para iniciar o trabalho? Eu iniciei, a princípio, vendo vídeos no YouTube, redes sociais e já consegui já ter um... É, para ele ter ali autodidata, então. É, você até, se você quiser fazer um curso, mas não é nada que é um bicho de sete cabeças que você não consiga fazer em casa. E tudo é possível de encontrar em qualquer lugar, né? Sim. Então vamos lá, eu quero fazer uma primeira. Como é que eu faço? A operação. Senhoras e senhores, Alex, põe o... Cadê meu chapéu de chefe? A produção não trouxe nenhum chapéu de chefe, gente. Eu quero me sentir uma Thaís agora, né? Sim. Ou um Rafael Barros, né? Sim. Conhece? Sim. Famoso, né? Famoso. Um beijo para ele. Um dos maiores elaboradores de doces do Brasil. Do Brasil. Está vendo como conhece também? Como é que faz? Tá, a gente vai precisar de um ovo, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó 50%, duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui sai a base do bolo. A base do bolinho. Tá. Aqui, coloca onde? Tudo aqui? Primeiro nós vamos colocar os líquidos na batedeira, bater os líquidos e depois os seis. Ah, não sai? Sai. Abre aí, vamos lá. Deixa eu aprender, para você não achar que é cambalacho. Tem que colocar o leite ou o óleo primeiro? Tanto faz. Tanto faz, lá. É, a dona de casa fala assim, Alex, pelo amor de Deus, você não sabe disso, mas eu não cozinho, gente. Eu estou a primeira vez aqui, ó. Põe uma musiquinha para a gente quanto isso aí. Qual que você gosta? O que você gosta de cantar? Eu, eu gosto de música, eu gosto. Gosto? Porque quer uma música que eu gosto para eu ouvir aí? Tudo isso tem açúcar aqui? É o açúcar? Pode pôr? Pode, pode. Só os texos que não. Ah, faltou o ovo primeiro, né? O ovo, isso. E o açúcar pode pôr também. Eu sei quebrar o ovo. Nossa! Olha, 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 não precisa nada, mano. Eu já lavei as mãos, tá, gente? Espera aí, calma aí. Ai, meu Deus. Pronto, agora coloca o açúcar aqui? Isso. Vamos lá. Ai, que delícia. Canta a música que você ia cantar? Vou cantar uma música. Vai cantando, filho. Não tenha vergonha. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Amém. É o desejo do meu coração. Não gostei. É amor, vontade de fazer e fé em Deus, né? É aquilo. Pronto, agora vamos na batedeira. Gosta de moleza. Na época da minha avó não tinha nada disso. Não, era no braço. Não é pra moleza hoje em dia, hein? Tem que ser no braço. Vamos lá. Batedeira boa ainda, hein? Vamos lá. Bateu quanto tempo aí depois? Aqui até ficar bem homogêneo, cerca de cinco minutos. Cinco minutinhos? Isso. Então vamos lá. Mão na massa. Liga os motores. País, quanto rende uma massa dessa? Uma massa rende trinta cupcakes. Dá pra ganhar um dinheiro bom? Opa! Dá pra ficar feliz? Muito feliz. Dá pra ficar muito feliz. Feliz tanto quem faz, tanto quem come. Com certeza. Olha só. Olha a energia boa, só felicidade. Só felicidade. Então tá bom. Vai pro forno agora? Vai pro forno. Quanto tempo? Lá fica cerca de 15 minutos. 15 minutinhos? Posso colocar? Pode colocar. Então vamos lá. Ai, ai, ai. Nossa, tá quente aqui o negócio. Tá cheirando bom. O bolinho sempre é bom, né? Sim. É que isso aqui, gente, sabe o que acontece? Vou falar um negócio pra vocês em casa. Prestem atenção, eu vou falar pra vocês. Quanto mais coisa a gente faz em casa, mais ambiente familiar fica. Porque você tem o que? A lembrança da avó, da mãe. Então isso aqui é muito interessante você ter. Bom, agora a gente tira daqui. É, vamos tirar com cuidado. Tá quente, né? É. Entendeu? Isto. Nossa, já tem uma sete. Eu já sujei tudo o negócio. Aqui já tem. Pega um. E aí vamos tirar dois só pra gente fazer? Vamos. O recheio? Vamos lá. E agora? Como é que faz? Não pode abrir aqui não, né? Não. Tá. Agora a gente vai usar este equipamento aqui. Ah, o segredinho. Que é um cortador. Na verdade a gente consegue fazer com uma faquinha. Tá. Mas... Faquinha é isso? É, com a faquinha dá pra fazer. Faz um com ele e faz um com a faquinha pra gente ver. Pra as pessoas aprenderem em casa. Esse é bem facinho. É só você colocar assim. E quanto tempo leva a produção pra fazer? E ele já tá. Mas você não perde, senhora. Não, a gente faz um... O que faz isso aí? Cake pop, que é um bolo no palito. Então, Dali, você já que não vai fazer, Dali, senhora. Minha massa, hein? Hum, que orgulho de mim. Hum. E esse você faz com... Esse eu vou fazer com a faca. Tá vendo? Você gosta em casa, né? Que eu pergunte, né? Aquilo que você fala, Alex, é legal, viu? Pergunte. Se eu não tenho esse negócio, como é que eu vou fazer? Já ensinei. Ó, fica... Você não fez tradição isso aqui? Fica da mesma forma. Tá. Quanto tempo leva cada bolinho? Você já fez o cálculo pra saber? Vamos supor, se eu vou fazer 20 bolinhos, quanto tempo eu levo? Esse aqui, o que é esse recheio? Esse é de óleo. Óleo? Esse é de óleo? Isso. E esse é a quantidade? Sim, até tampar o buraquinho. Mas eu ponho com a mão assim, é isso? Pode pôr com a mão. Hum, a mão tá super higiênica. Ah, já tá boa. Tá. Olha que bacana. Mas não pode pôr o dedo, né? Não. Então vou pegar o outro agora. Esse aqui do que é? Esse é de Nutella com avelã. Ah, sabadão é tarde. Deu aquela vontade depois do almoço. Fala a verdade com o cafezinho negro, hein, gente? Ah, não tem, não vai naquele aniversário que não tem nada, né? Ninguém merece aquele aniversário que não tem nada. Ai, meu Deus do céu, pra fazer o quê, né? Comenda bolinho, aprende a fazer. Se não tem dinheiro pra comprar, contratar, aprende a fazer. Na vida, Deus dá oportunidade pra todo mundo. Pra todo mundo. Olha só, e agora? Agora a gente vai cobrir. Eu vou ensinar a colorir o chantilly. Ah, colorir o chantilly. Isso. Como é que é? Aqui a gente já tem o chantilly batido que você compra em qualquer mercado, casa de confeitaria. Você compra o chantilly e é só bater na batedeira. Ah, compra e bate na... Ah, batendo que você bateu. Tá, ok. Aí tem o corante em gel. Esse corante a gente só acha em casas de confeitaria. Qualquer cidade tem um confeiteiro, né? Se você mora na cidade pequenininha, vai numa cidade grande que você acha. Isso. Tudo tem solução na vida hoje em dia. Aí a gente vai tingir, colocar aqui. Quantos outros? A quantidade que quiser. Quanto mais corante você coloca, mais... Só mexer? Isso. Daí você vai mexer. E agora? Agora a gente vai pôr um saco de confeitar. Ah, tem um saquinho. Aqui eu já tenho um ponto. Do que que é isso aqui? É só colocar rosa numa coisa. É só que é... É só pra dar o tom. Gente, como é prático isso aqui. Eu acho que até eu vou fazer no aniversário da minha filha. Acho que é melhor eu comentar com você, né? Ah, seria bom. Como é que faz agora? Agora tem que ter técnica. É. Eu vou pegar isso. Vucina, vou aprender com você. Você segura aqui assim com o dedão. Aí você vai apertando devagar, conforme você vai fazer aqui, ó. Você põe em cima e vai apertando e fazendo. Que terapia, gente! Que benção isso aqui! Olha só! Ai, meu Deus do céu! E agora? Aí você pode confeitar com o que você quiser. Chega aí, chega aí, câmera. Chega aí, ó. Se você quiser comentar, desculpa, mas agora a encomenda vai ser minha, tá? Tá bom. Certo? Cupcake. Pode ter certeza que eu vou entregar pra você. Peça esse ano que eu entrego o ano que vem, tá bom? Agora, se você quer pra já, é com ela. Sim! Que barato! Então, quer dizer que dá pra produzir 30 cupcakes com aquela... Com aquela... Com aquela massa. Com aquela massa. Isso. Usa um pouquinho de ingrediente. Isso, quer dizer, nós estamos falando de um custo, você já tem um cálculo de custo por cupcake? Aproximadamente um real. Um real. Isso. E vende por três, você ganha 200%. Isso. Pelo trabalho, ele tem o trabalho e tudo. Olha que maravilha, que negócio bacana pra ganhar dinheiro. Mas pra quem não tem tempo e quer realmente fazer uma festa bonita pros filhos, porque geralmente você não compra cupcake por 200, né? Você usa 20 cupcakes e tal, né? Sim. É isso? É. Pra feitar a mesa? Cerca de 20, isso. Olha que maravilha, Tati. Super obrigado. Nada mais. Continua com esse sorriso que Deus lhe deu. Fantástico. Seja muito feliz. Obrigada. Obrigado. E olha, nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje chega ao fim, infelizmente, mas não tem problema, meus queridos. Eu quero desejar um fim de semana abençoado, próspero. Que Deus dê tudo o que você merece de melhor na sua vida, tá? E uma semana de conquistas. Sonhos são pra ser realizados. E viver e desfrutar de tudo que existe de melhor nessa terra, porque nós merecemos. Semana que vem, o Visita Record volta com muito mais, com amor e carinho, sempre pra vocês. Um beijo muito grande, Dona Thaís. Eu quero comer aqueles docinhos. Então, lá, pode comer tudo, né? Pode copoco? Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.